Olá, galera! Tudo bem? Então, estamos passando aqui para explicar detalhes da plataforma UNOI para todos os nossos alunos do Colégio Coração de Divisões. Primeiro, a demonstração que eu vou fazer aqui, ela se refere à plataforma, ao site. O mesmo acesso aos materiais, ele também pode ser feito via aplicativo UNOClass. Então, vamos lá. Digito aqui, Plataforma UNOI, no seu site de busca. E o primeiro link que aparece é Acesso às Plataformas Família. Clico e ele irá mostrar dois ícones, um pagamento e outro plataforma de conteúdo. Eu clico em Plataforma de Conteúdo. Ótimo. Percebam que aqui do lado aparece uma opção que me fala que ele é protegido por ReCapture. Ou seja, a plataforma tem um sistema de segurança em que em alguns momentos, aqui no final, vai aparecer uma opção para você clicar e tem a frase, não sou um robô. Aí você clica, tá? Isso é um método de segurança. Às vezes, algum acesso não dá certo, porque eu não clico na opção não sou um robô. Então, eu vou entrar aqui com o usuário de uma aluna específica. Vou colocar a senha dela. E clico em Conectar. Lembrando, em algumas opções, vai aparecer, quando você for fazer o primeiro acesso, a opção não sou um robô. Aí você clica. Então, aqui é a interface inicial da plataforma, com todas as disciplinas, literatura, física, geografia, tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como acessar os livros, né? Como acessar o material. Então, se eu quero acessar o material de literatura, eu clico na disciplina de literatura. E aqui eu tenho o ícone Início, Biblioteca, Atividades, Fórum e Links. Percebam que logo aqui, ó, apareceu a opção do livro, certo? E tem aqui a opção que eu quero olhar. Ah, eu quero olhar o livro do segundo trimestre. Então, clico em Trimestre 2 e clico na disciplina. Percebam que ele já abriu aqui, ó, todos os módulos disponíveis. Realismo e Naturalismo no Brasil, Parnasianismo, Simbolismo, Prémodernismo no Brasil. Então, o aluno, ele tem o módulo de trabalho e ele tem o livro do aluno e o livro interativo. Se eu clicar em livro interativo, ele vai abrir um livro que permite com que o aluno possa fazer anotações nele, tá? Então, aqui ele tem a opção de Resumo em Telas, que é justamente um esquema resumido de todo o conteúdo do módulo, né? Para auxiliar o aluno. E ele tem aqui a opção de Navegar pelo módulo, ó. Ele também mostra. E a opção Iniciar, onde percebam que todos os livros já é com as competências do Enem, com a nova BNCC. Clico em Iniciar e aqui eu tenho todos os livros, ó. O aluno, ele pode responder no próprio livro, tá vendo? Ele responde no próprio livro e salva, tá? Então, esse é o livro interativo e ele também tem o livro do aluno, que é um PDF, né? Que fica disponível para ele, que aí ele não pode fazer anotações. Tá bom? Então, é desse formato que eu acesso o livro. Eu vou fazer outro exemplo. Vamos supor que eu queira acessar o livro de Biologia. Então, eu cliquei em Minhas Classes, vou em Biologia e clico na disciplina. Pronto. Aqui eu tenho todos os módulos disponíveis. Então, eu quero acessar o módulo Aspectos Globais de Saúde. Clico e acesso o livro, tá bom? Então, essa é a opção de acessar o material. Agora, vamos supor que você queira acessar um fórum que foi criado pelo professor. Então, vamos ver aqui um exemplo, tá? Deixa eu ver aqui na disciplina de Histórias. Pronto, ó. Olhem que legal. Então, aqui na disciplina de História, a professora criou um tópico, né? Faça uma breve pesquisa e aponte a seguir as principais divergências da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa no rompimento do Cristianismo. Ou seja, aqui o tópico era Império Bizantino. Então, os alunos tinham que comentar dentro desse tópico. Então, como é que ele comenta? Eu clico na mensagem da professora e quando ele vai lá para o final da página, ó, aparece uma caixinha. É dentro dessa caixinha que o aluno vai digitar a resposta dele. Tá? Ele pode formatar, colocar a cor que ele quer, enfim. Então, aqui o fórum é um momento para os alunos interagirem. Tá bom? Então, só repetindo. Clico na disciplina, no caso aqui História, e vou aqui, ó, na opção Fórum. Beleza. E aqui eu encontro um dos fóruns, né? Então, eu clico, ó, nessa mensagem da professora. Cliquei. Ele vai abrir o fórum. Para eu comentar esse fórum, eu vou lá para o final da página e uso a caixinha de resposta. Tá bom? E clico em Enviar. Beleza? Essa é a opção Fórum. Agora, vamos para uma outra opção, que é a opção Atividades. Essa é uma opção que permite o aluno enviar uma atividade individual que o professor passou e permite o aluno fazer o upload de um arquivo. Então, vamos supor que na disciplina de inglês. Cliquei nela. E aqui eu tenho a opção Atividades. Eu clico nela. Tá vendo? Que tem aqui 29 de maio. Essa data que aparece, 29 de maio, é o prazo que o aluno tem para enviar a atividade. Então, ele clica aqui, tá? E ele vai clicar em Entrega. Quando ele clica aqui em Entrega, ele vai poder adicionar um arquivo que ele queira mandar para o aluno, para o professor. Tá? Então, perceba que aqui a aluna já mandou o arquivo. E aqui é só um exemplo. O professor também já comentou. Tá bom? Então, essa é a opção Atividades. Atividades que permite, por exemplo, o professor pede para você escrever um texto. Você pode digitar o texto no Word, salvar e fazer o upload aqui. Tá? Beleza. Agora, vamos para a outra opção, que é a opção Biblioteca. O que é a opção Biblioteca? A opção Biblioteca é um espaço onde você pode baixar um arquivo que o professor mandou. Ah, o professor trabalhou um slide. O professor trabalhou uma lista de exercícios e você quer pedir para o professor compartilhar. Então, ele vai colocar na Biblioteca de classe. Eu vou aqui na disciplina de gramática. Vamos ver aqui se eu tenho... Aqui eu não tenho. Então, deixa eu ver outra disciplina. Física. Tá vendo a opção Biblioteca? Clico. Aqui também não. Então, vamos ver... Deixa eu ver aqui a disciplina de... Inglês. Vamos ver ela. Então, aqui eu tenho Biblioteca. Tá vendo que aparece aqui uma pasta? Aí eu tenho Reposição Terceiro Ano. Então, esse material aqui foi um material postado pelo professor. Então, para o aluno baixar esse arquivo que o professor mandou, basta clicar. Essa é a Biblioteca de classe. Ou seja, é uma opção onde o aluno pode baixar materiais produzidos pelo professor da disciplina. Quando ele clica, o arquivo já baixa diretamente e ele passa a ter acesso a todo o conteúdo. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. A plataforma é um ambiente completo. para o seu acompanhamento de aprendizagem. Tá bom?